Um vídeo sobre a ação de um policial militar durante um protesto no Rio causa polêmica na internet. Depois de ouvir a reclamação de um estudante atingido com spray de pimenta no rosto, o policial disse que prefere bandidos a manifestantes. O comando da Polícia Militar do Rio informou que o PM foi identificado e afastado do trabalho em manifestações. A data do diálogo entre os dois não foi revelada.